Nossa velho, eu juro que ia ter um negócio, eu tava quase pra fechar o jogo já velho Caralho, que dungeon dungeon capeta isso aqui velho Não quero, não quero fazer de novo velho Cê tá louco, proteção e regenerar velho, cê está louco Agora tem que fazer o marom pegar level A pra liberar o necromante Tá, qual mais tem que fazer que eu não fiz ainda? A da baleia, o grande nodoso, todo o dano, mano olha isso aqui velho Todo o dano vezes 99999 Será que o meu dano também multiplica por isso? Cê tá louco, mano vamos nessa ali, só por curiosidade Só por curiosidade assim Quem tá fazendo nada assim Qual botão que faz a barra de skill aparecer? F12 Vamos ver, todo o dano vezes 99999 Só vou comprar aqui defesa antes né, quando sou besta Só um pouquinho besta É, o meu dano não é aumentado E aí como é que faz? Nossa, aqui vai ter que ser você de novo, amiga O povo clama por você Legal hein, essa dungeon ai, nossa, legal essa dungeon Legal, muito legal velho Tudo é hit kill, tanto pra eles quanto pra mim Rapaz Rapaz Nossa, agora, ai meu deus Vai se bloquear com o guarda Até o bloqueio do guarda que ignora 100% do dano É só um hit kill Uau Ok Tô testando as opções aqui Mágico você Você talvez consiga Ah não, já sei quem é o perfeito pra passar aqui Já sei Uma fantasminha Só que A primeira skill dele é trevas Então não vai dar os lucros de dano Mas o dele é o mais brabo Vamos ver A ideia é boa, mas falta com eles A ideia é boa Eu tô com o passivo do ovo Mesmo assim eu morri, você viu? Eu tava com o passivo do ovo no Fantasminha Eu estou com o passivo do ovo, tá com um certo delay aí Na F5 Eu estou com o passivo do ovo, está equipado Ali Ali Ovo Eu tomei hit kill mesmo assim Eu estou com o passivo do ovo 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 Mas essa é bem quebrada se não fosse Então tudo certo Vamos ver a da baleia ali embaixo Não sei se eu consigo fazer Para a boca da baleia Qual que era a parada aqui? Vida do inimigo x 0,75 Retalhação for rede Desenvolve for isso Não sei se eu sou A gente está ouvindo a baleia fazendo barulho Escuta A gente está ouvindo a baleia fazendo barulho A gente está ouvindo a baleia fazendo barulho Um Teco logical Baleia Vai 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 O que é isso? As... Pronto, liberamos a Ladina, que libera o Necromante... Não, precisava pegar ela, você leva a ser. Ladina. Rogue. Leque de facas. Realiza um combo de arremesso de facas. Segurará, aumenta o alcance e perfuração das facas seguintes. Motivação financeira. Coletar dinheiro e reduz todas as retivações em um segundo. Coletar dinheiro e reduz todas as retivações. Vamos ver, vamos ver, qual é que é. Acerte mil e colete minhas facas. Coletar dinheiro e reduz todas as retivações. Ok. Parece muito boa. Coletar dinheiro e reduz todas as retivações. Você não viu quando eu fui renascenar uma das retivações? Eu peguei uma faca antes. Coletar dinheiro e reduz todas as retivações. E olha lá se ele cascou daqui. Coletar dinheiro e reduz todas as retivações. Coletou dinheiro e reduz todas as retivações. E aí a gente não viu quando eu fui do tempo. Mujar dinheiro e reduz todas as retivações. É a raivação. Um lugar pra ela. Não vai ter uma taxa na freeiração. A gente vai ter um tipo de duro. Parece bem roubada, velho. Manto e adaga. Essa é uma habilidade da Phantom Assassin. Ficar invisível, soltar e dar uma punhada que causam críticos e se atiram pelas costas. É a Phantom Assassin. É basicamente a Phantom Assassin. Acerte 3 inimigos com um único lag de fax carregado. Doar dinheiro enquanto uma presença está em reativação. Segure para se cobrir com o manto e solte para usar adaga. Esfaqueie inimigos após ficar coberto por 1 segundo. Pera, eu acho que só algumas passivas aqui que... Tá sinistro, talvez. É, eu vou pegar essa do... Se bem que é aquela do zumbi lá, né? A gente viu que tava meio bugado. A gente vai pegar o level C pra liberar o Necromante. 34... 35... Peraí... Se bem que ele tá voando daqui agora. 4... 3... 2... 3... 2... 3... 4... 5... 7... 8... 9... 8... 10... 8... 9... 10... 10... 11... Não sei essa coisa azul que está me seguindo o tempo inteiro, acho que é o negócio da caverna. Toda hora que eu acerto um bicho eu estou mudando. A CIDADE NO BRASIL A missão é atacar com a adaga por trás de um inimigo e garantir acerto crítico. Acho que é isso que eu tenho que fazer, jogar a adaga por trás, mas eu joguei ali na condicionada. Tá louco, é a minha vida, se eu não pegar uma habilidade de encher vidas eu estou fazendo. Não é o bicho que está soltando isso mesmo que eu não estou batendo nele. Nossa, que doido isso aí. Pega a coxinha, pega a coxinha, pega a coxinha. Dá muito dano essa porra. Perguntei como fugiu, o negócio é até ligueado. Tem que botar tudo que existe que eu tenho de Lifesture aqui. Tem que botar tudo que existe que eu tenho de Lifesture aqui. PBff Luk死. DEFURLE Vou pegar o chão. Vou pegar o chão. Pode vir esse or o chãoenger City. Tá louco, é muito sinistro esse lugar! Um modificador legal! Será que até o Fantasminha toma? Vamos ver... Nossa, olha o tanto que tá acumulando! Morri! Acabou, mano, morri! Tá louco, cara! Ou não, parece que ele some com o tempo. Hum... Então, pera aí... Talvez o Fantasminha seja a solução, velho. Porque eu não posso perder um quarto da minha vida máximo em um único ataque. Se eu ficar escondido, esse é um quarto da minha vida, quando vai tudo de uma vez só. Hum... É interessante, é interessante! É, aparentemente o Fantasminha ignora isso. Fantasminha é para a vitória, então. É isso. Boa, achei o teleporte. Agora se eu morrer, não dá nada. Uff... Caralho... A situação é extremamente tensa e dramática, velho. Tchau! 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 Vamos lá. Só mais uma, eu libero o necromante. Basicamente estamos na casa da bruxa do jogo marina. É hora de libertar todo o poder dos mortos. O visual é legal. Necromante. Me lembra Einzolgull. Relâmpago necrótico. Dispara relâmpago necrótico dos dedos. Recupera 12 de mana. Pacto de sangue. Familiares recuperam vida igual a 100% do dano que você causa. Ok. Temos um combo aí com os familiares do mágico agora. Level 35. Vamos dar uma olhada nesse necromante aí. A gente coloca aqui a do mágico. Cadê a do mágico? Invocar familiares. E aí pode colocar esse daqui. O podge stun. Nossa, olha o tamanho velho. É realmente o Einz, né velho? Eu não mexo o braço com essa magia. É o Einz mesmo. E aí? É o 두 esagrama. Segura. Cível 3. É o Un Niço. É o Un 10. Ta da Syncron noub. Viaje de fim 8. Praxe ser clique mais útil. O Jam. É o Un 10. Pronto, 함 вы casar aер sargestão. Agora nós temos burra então vocês. Mas eu não ganhei nada que eu consegui paralesmo de skill de necromancia, além do raio. Até lá. Mas vamos ver o que dá indo lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Outra chave. Estamos chegando, Gagua. Invocação demoníaca. Criar um círculo profano que causa dano de trevas e invocar familiares demoníacos de cadáveres. Agora sim estamos conversando. Agora a gente consegue fazer da lesma, com certeza. É só equipar isso aí na lesma e usar no turbo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegou todas as frases da lore? Aí sim, velho. Boa, mil vezes melhor, velho. A coisa mais idiota é deixar aquele tutorial, velho. 4 mil horas de jogo e o cara me ensinando. Você sabia que se você clicar direito, você ataca? Uau! Eu não sabia disso, eu nunca tentei atacar. Tenho! Tenho! E aí? O Necromante é forte pra caralho, hein? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Uau! Uau! Não sei como é que passa isso aqui não Calma aí, a gente vai conseguir Não conseguiu atacar os bichos Não conseguiu atacar a carácia Não conseguiu atacar os bichos Não conseguiu atacar o bichos Não conseguiu atacar o bichos Não, não, não. Tá que chique, cara. Tá, eu não preciso matar os bichos ali atrás, é só ficar vivo. Eu morri bem na hora que apareceu o baú. Ah, de boa. Fantasma então é o melhor mesmo. Eu acho que a gente vai fazer uma coisa. Vamos lá. Caraca, essa aqui é... Ah então, se não fosse ontar as minhas camaradas... Tá doido, velho. Muito bom, fantasminha. Arregaçou, velho. Quero ver de onde que eu vou tirar 60 estrelas para a Dunja, velho. Porque eu já estou fazendo várias aqui. Não peguei nem as necessárias para fazer a primeira ainda. Agora é da direita aqui. O que é isso? Todo mundo correndo de mim, velho. Desculpe? Oi? Alô? Acho que quebrou o jogo aqui. Acho que quebrei o jogo. Eu mudei de forma enquanto estava usando poder fantasma e buguei o jogo, é isso? Eu causo medo infinito agora? Alô? What? Quebrei o jogo, gente. Nenhum bicho me ataca mais. Nenhum bicho me ataca mais. O jogo quebrado com sucesso. Vamos ver se aqui dentro tá assim. Se tiver, quebrou. Ah, que parou. Vamos lá, né? Pera aí, deixa eu ver qual forma que eu vou evoluir agora, porque... Vou ter que liberar aquele robô ali, provavelmente. Então eu vou jogar com o zumbi. Embora não sei o que o zumbi faz. Dá uma agarrada. Ok. E pega esse dash aqui. Pega o dano de veneno. Pega... Esse aqui que reduz dano corpo ao corpo que você toma. E esse aqui que reduz dano para o último vídeo. Dano de luz. Pera aí. zumbi. Meu zumbié é muito tanque. Muito tanque zumbi. calma aí rapidão zoom mordida morre dos inimigos para infectá-los, com 40 de mana quando o inimigo morre ele vira um zumbi aliado ai sim estamos conversando ai eu me sinto um zumbi de verdade vamos zumbi ah mas ele morre com o tempo é exato deixa um bala para baixo deixa um bala para baixo pode ser eterno meu zumbi né chegar com o exército lá no moço 3 inimigos com o único zoom raso carregado morra como um zumbi como é que eu faço a menção morra como um zumbi é só me matar? não nem mas você pode ir O que é isso? Nossa, eu vou ter muito medo Caraca, olha o roco em 10 E pega B Ah, o game é legal, pô, dá pra você ver o carinho que os jogadores tiveram, isso é o que importa, não é só fazer pra ganhar dinheiro E aí 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 Sim! Easy peasy lemon squeezy! Acho que o jeito mais rápido de ganhar... Opa, você conseguiu! Eu e minhas vacas agradecemos! Agora meus amigos e eu podemos beber suco de uva e jogar gamão! Ora, olá colega! Prazer em te conhecer pela primeira vez, riu riu! Ele é o líder da Guilda dos Matos! Te vejo por aí! Oi camarada, valeu pela ajuda! Tudo bem nas minhas taxas da guilda? Isso é uma boa destacação! Sei lá o que esse cara tá falando... Tim! É, ele tava espirrando, então... Acho que o jeito mais rápido é comprar aqui, ó! Cara, só que tem 5 nesse toque só! Aí é foda! Eu vou levar! Nossa, meu braço tá doendo muito agora! Meu Deus, eu mexi o braço! Puta merda! Nossa, agora eu senti tudo! A dor eu vejo de uma vez só! Meu Deus! Puta merda, cara! Até mais, amizade! Caceta! Mano, o que tá acontecendo aqui? Porque as pessoas tão correndo de mim, velho! Vamos lá na lesma agora! Ah, igual do nível! Como é que ele sabe meu nível? Eles tão de hack? Cadê a lesma aqui? Cadê a lesma aqui? Então agora a gente equipa a lesma, coloca pra ela usar evocação demoníaca. Nossa amizadeou sua esposa, Gosmana! Já ouviu falar nos boatos do Mago Lesma que eles são mortos! Se achar essa lesma talvez conseguisse falar com a minha esposa outra vez! Vamos parar de procurar essa Mago Lesa! E até lá eu vou mostrar minha esposa no outro dia! Seus problemas acabaram, amigo! Você! Mago Lesma! Seu feitiço! Estou vendo ele se cristalizando! Gosperto? Querido, é você! Ah, porque você não pode viver assim! Estou mais seca que um camelo no deserto! É uma boa definição! Gosmana! É você mesmo! Eu reconheceria essa esperteza em qualquer lugar! Não parece muito com ela não! Só parece que não importa! O que importa é que estamos juntos de novo! Ah, Gobinho! Obrigado, Mago! Por tudo! Então tá bom, né? Quem sou eu pra julgar o amor? Coal Mining Simulator! Deixa eu ver isso aí! Fiquei até medo! Nossa, meu braço! Cara, socorro! Nossa, que porra é essa, mano? Nossa, acho que vou ficar com dor no peito de novo, cara! Tô começando a sentir umas pontadas já! Agora é a primeira dose! Ah, que inferno, né, velho? Não vou alongar o braço nem fudendo, né? Só levantei e já se deu uma dor do caralho aqui! Hum... Eu tenho coisa pra... Bruxa Abacaxi! Tem que pegar lá! Conseguiu chocolate pra minha avó? Muitíssimo obrigada! De nada! Tem uma torre escura nas profundezas das Serras Sombrias! Ela é cheia de totem, sabe? As projeções da calamidade que tampou os outros inimigos! Pode matá-los e me trazer um pedaço dele para meus estudos! Ok! A gente também tá com promoção de pagueir um leve 1, muito bom! É, eu fui ver se eles eram NPCs diferentes e também vendia a parada lá do... Da varinha, mas não! Então eu tenho que vir pra cá agora! Pra chegar no objetivo! Porque por aqui não dá! Tá fechado! Tá fechado! Então... Vamos pra cá! Esquerda! Sobe! Mas eu não tenho nenhuma skill que eu ajudaria a fazer da patrulheira aqui! Preciso de alguma skill pra fazer essa daqui agora! Tá muito foda! Vamos lá! Tem que agarrar todos! É essa bosta! Vamos lá. Ah, vai tomar no fogo, mano. Olha isso. Olha isso, caralho! Mano, não dá, velho. Não tem como acertar ali, velho. É sorte acertar 3 de uma vez só, velho. Não é habilidade. Tem parada errada aí, meu irmão. Eu não tenho robô ainda, mano. Eu falei, eu tô precisando de outra skill, não adianta eu vir aqui agora. Eu tô liberando. Ele vai ficar aqui mesmo? Ah, não. Essa máscara não morreu, que vai tomar no c... Era aqui que eu queria vir, né? É, sobe e depois sobe de novo. Então, vamos lá. Tem 28 aqui. Por que eu tô lento, velho? Tchau. 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 Qual é a taxa de câmbio de BTC para cristais? Ok. Tem que achar o irmão do maluco lá. Ele está do outro lado da ponte que está bloqueado. Ele está do outro lado da ponte que está bloqueado. Eu tenho 38 aqui. Vou encontrar o Sr. Moranga. Ele é o lindo. Boa noite. T3 é Warhammer 3? Então, eu vou ganhar ele dia 3. Da empresa. Eu tenho parceria. Mas eu só vou poder mostrar no canal dia 10. E aí, quer fazer cosplay do seu herói favorito? Tem fantasias do Ranger Radical ali do lado. Nossa, eu quero comprar muito essa fantasia. Você veio. Sabia que não ia desapontar. Olha, recentemente a gente descobriu que o remédio para meloneio não fica guardado aqui. E ele pode ser a chave para minha cura. Quem está guardando ele é a corporação secreta. E eles são do mal. Não temos direito. Quando estiver pronto, entra e procure o remédio. Deixa eu fechar uma janela aqui que está entregando mosquitos até amanhã. Espera aí. É TWH, até que é isso? A gente vai aproveitar ela. Ai, caralho. Achei que tinha uns apps para responder. Não tem. Caralho, meu braço. Estou sofrendo. Mas cuidado, o alarme deve disparar assim que você pegar ele. Boa sorte, saiu com você em pensamento. Em pensamento? Não. Vamos, o alarme vai vir para ela. Achei que está em pensamento. Achei que está em pensamento. Eu não me esqueci de se você pegar. Deixa eu equipar o Fussar do Rato, que é uma das missões ali. Vão lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que mais tem aí? Para a proteção, pegar ele vai fazer confusão. O que mais tem aí? Não precisa perder Já apareceu uma dessas Anni Pegar porque aquele bicho tem 19 Ele está aqui Então vamos embora Vamos lá. O que é? Covid me fodeu bonita, a mente esquece palavras que eu estou bugada, para que perdi o cabelo para caralho, a gente tem que fazer o tratamento. O que é isso? Você encontra o remédio para o melunismo. Alerta! Intruso detectado. Ativando o protocolo de isolamento. Começando 2020. Flow you fools! Nossa! O bug deu 20 kills, velho. 5. Espera, então um cavalinho. Cavalinho que vai fazer o show, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porra, velho. Tá, eu não posso ser mais rápido que as lâminas, eu tenho que esperar elas passarem. Anotado, anotado. Anotado, anotado. Bem lembrado, bem lembrado. Bem lembrado, bem lembrado. Vambora, agora vai. Nossa! Tô com 1 de vida família, tamo bem, tamo bem, 1 de vida. Tamo bem, tamo vivo, vambora. Você conseguiu. Conseguiu mesmo. Achei que ia ser o seu fim quando a live acabou. Agora vamos ver. Hein? Só serve pra variante melancia? É, amigo. Cara, esse jogo aqui eu tenho certeza, eu tenho certeza que esse jogo foi desenvolvido na pandemia, velho. Certeza. Essa piada aqui, velho. Aff, só pode ser zoeiro com a minha cara. Enfim, te vejo de volta lá na taverna. Tenho certeza, velho. Nível 38, 100 itens de vida. Tô vendo anima cura. Essas são as velhas minas esgotadas. Eu só parava com os cristais nela. Só tem monstro basicamente. Obrigado pela dica, meu amigo. Até porra. Relaxa também. Use estratégia pra voltar à vida. Eu vou continuar jogando de zumbi pra... Pra liberar o robô, velho. Ah, sim. Eu tô fazendo a missão de segurar e já fiz, já. Tô ligado pra segurar a travessa. Fazer alguma expectativa pra ver mais três. Pelo que eu vi, parece que tá mais bonitinho o jogo. Tá mais bonitinho e tá muito bem feito, velho. Aqui, o irmão do cara. Uma cura? Uma maldição do peixe? Do meu irmão? Essa é mesmo a única dose? Eu... Eu não posso tomar. Eu não posso tomar essa cura se meu irmão vai continuar sendo um peixe. Pode falar com ele e dizer que minha vida melhorou? Logo eu vou ter tempo de visitar ele. Ok. A mãe queria que eu tocasse a parada com o golfinho lá, né, velho? Cadê os golfinhos desse lugar, velho? Ah, ele foi um porcão. Ah, ele é um porcão. Que isso velho, o King Crab aqui velho E a tartaruga não consegue ficar na água? Não consegue Ok Proibido a venda de rush, agora o oi crossfaction, que não aconteceu em 2022 Ué? Tinha missão pra nadar na água, ainda bem quero na água Olá golfinho, clique Toquei lá o... Ô filha da puta Chua, chua Não sei falar golfinho gente, traduzindo Corando Mas que audácia Fim da tradução Ok Salve aprendiz de cavaleiro, como vai o trabalho da guild aqui? Hã? Não lembra de mim? Sou eu, o cavaleiro terceirizado da guild dos cavaleiros Uma vez te dei uma missão pra matar uns monstros Tá fazendo o que aqui, Patife? Acho que pode escapar de mim assim fácil? Eu posso estar em qualquer lugar, a qualquer momento E posso te achar de 700 maneiras possíveis E isso só usando os olhos Agora vá pro campo real Vamos lá, poderoso cavaleiro Um passeio na selva não dói Posso oferecer uma bolsa de fluido de monstro? A bolsa de fluido de monstro é só para cavaleiro de elite O que significa que você também não deveria estar comendo ela, cavaleiro especializado Aí é foda Tem um atalho aqui em baixo que eu posso abrir B B Jato da água, virei o squirtle mano Espíram para o pono de água que eu faço inimigos Agora virei o squirtle totalmente Descortou o jato d'água! 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 Tô caçando golfinho! Basicamente! Descortou o jato! Descortou o jato d'água! Descortou o jato d'água! Descortou o jato d'água! Descortou o jato d'água! Descortou! Descortou! Descortou o jato d'água! 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 Descortou! Descortou! Tomei! Nossa, eu vou definhando velho, olha lá, eu vou definhando Caralho, que da hora Quer dizer, não é da hora, mas... Da hora Eu acho que vou morrer como um zumbi É esse negócio aí, deixa ele socorro É uma questão de definhar de dano, é isso. Mina de cristal, 41 inimigos imovíveis. Tá, vamos empurrar eles então. Compreensível, compreensível. Então, o único lugar que eu segui agora é esse da direita aqui. Parece que a gente não consegue pular ainda, mas... Vamos lá. Não era bem esse que eu queria escolher. Nível 40, inimigos imunes a efeitos. Tá. Vamos dar uma pisoiada nisso aí. Confio que o dano do zumbi segurando aqui nem precisa de efeito pra matar os bichos. Ah, isso é um dos a doença do... Zumbi também. Inclusive. Um dos a doença. É isso aí. Então. Vamos lá. Estoura, pô. Caralho, não quero o bagulho, cara. Porra. Porra que vocês não me batem quando eu estou com escudo? Obrigado. 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 O sério está dando conta que é uma beleza aqui. Nada a reclamar. Eu acho que depois vocês tem que fazer pra uma missão, que é lindo Vamos lá Minha chata desgraça Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Peraí... Quebrar proteção é sempre... Comprei extremamente rápido. Que isso, mano? Eu não tô me sentindo muito bem. Fala pra mim isso. Tô com o cérebro exposto aqui. Me ajuda. A calamidade vai devorar nós todos. O código é... E vai morrer. Cinco... 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 E... Cinco... Muito bom. Como é que eu gosto mesmo? Acho que não dá bem não, mano. Tá subindo de novo. 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 Peraí, consegui subir uma. Quase não sei o que eu preciso. Asserte mais os inimigos com o zoom rasgo. De novo. É só jogar com o outro bicho que for, velho. Não tem dano suficiente pra segurar esse life que você bateu. É simplesmente... extremamente balanceado. É só jogar com o outro bicho que for, velho. Agora a gente tem que ir lá colocar o código que é 666... 6? Na verdade é 466. Opa! Passou o teleporte. Acho que vou deixar o zumbi morrer agora pra... Pra fazer a missão, velho. Vou andar com ele até o teleporte lá. Se chegar, chegou. Vamos deixar o zumbi morrer aqui agora. Pra fazer a missão dele morrer com o zumbi. Sucesso! Nossa, velho. Eu não consegui levantar a cima da esquerda hoje. Não é nem que a porra, velho. Nossa, velho. Eu só queria me espreguiçar, velho. Ai, que susto, velho. Tudo vibrou aqui na minha perna, velho. Vai lá. Agora vamos pegar o cedo da tartaruga. Que isso, meu forte, velho. Que isso, meu forte, velho. O que é que eu tinha que levar o negócio mesmo? Vou usar o pó, tem que subir ali Pera ai, já vou tomar uma explosão na cara aqui Leva 39 Teleporta a massa Bliplorp Autocriatura Insira o código obrigatório 5555 você declara ok autenticando Correto, código verificado pode passar Aviso, você pode precisar de estrelas mágicas para abrir a porta da frente Os monstros a selaram Fora seu irmão Leva 42 Dano de inimigo aumentado, duração de efeito vezes... Hum... Essa duração de efeito é aumentada Tem a criatura perfeita Na verdade eu vou levar o necromancer Necromancer Ó pesaço Só vamos Ainz Olgul Chegou na Isso sabe fazer isso? Isso está sem memórias? Sim... Temos gratidão por isso Você tornou isso possível Entra aqui camarada Eu cheguei na União Soviética Aqui na parede são os desenvolvedores Eu tenho certeza Uma presença sombria impediu qualquer progresso e investiu de forma nessa área Monte sua melhor informação e foque de sobrevivência Rapaz... Confia Ainz Olgul não pode ser derrubado Tipo Já vai Talvez ele possa É porque... Tá faltando uma magia boa aqui Tem que tomar 3 chaves 3 chaves 3 chaves 3 chaves Isso aqui é damage de corte, não é? Aí deu F, hein? Não, pegou com zumbi! Puta merda, não deu bosta aqui, calma aí. Ainzul Gullu não vai conseguir lá. Vamos tocar Ainzul Gullu por esse negócio aqui. E... É isso. Pacto e corte... Acabou que tem uns dois. E aí 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 É bom que eu ganhei uma experiência E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Eu tenho que colocar aqui a passiva do cavalinho pra pegar life steal A contusão é bom, mas eu vou ficar com life steal Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Só tem que focar esse core que fica renovando a proteção da galera, se a gente fizer isso a gente tá bem Aí ficou cheio de gosmo ali Ficou de base Meu Deus, quebra É não, vai dar Música 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 Música